E aí pessoal, tranquilo? Na questão de hoje, que é a questão número 23, a gente vai falar um pouco sobre as unidades de medidas, tá pessoal? Onde a gente trabalha a questão ali do metro, metro cúbico, metro quadrado, que é muito importante, muito cobrado, faz parte da matemática básica e não vai cair uma questão dessa forma que eu vou passar aqui pra vocês, porém, essa ferramenta, como eu sempre falo, tem que estar aí na sua caixinha de ferramentas, tá ok? Esse instrumento aí precisa estar guardadinho lá, porque dependendo da questão, principalmente de geometria espacial, que cai todo ano na prova da ESA, você vai ser aí demandado com esse instrumento, com essa ferramenta, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão, fica aí. Bom, e o que essa questão nos diz? Ela diz o seguinte, pessoal, ela fala que, deixa eu mostrar aí pra você, que não tem aí o PDF, que não baixou o PDF. O volume da caixa d'água de uma unidade é 12 metros cúbicos. Então eu tenho ali que o volume é de 12 metros cúbicos. E estando a caixa cheia, né, e gastando cada homem 10 litros d'água num banho, podem banhar-se por tanto quanto os homens. Pessoal, olha só, quando fala ali de uma unidade, tá falando de quartel, tá? Pra ficar mais fácil, mais didático. Unidade, né, organização militar, quartel, então representa a mesma coisa. Então olha só, é 12 metros cúbicos. A gente lembra que trabalhando com a unidade metro, olha só, metro a gente tem pra direita o decímetro, não é isso? 10, 100, que é centímetro, e mil, que é milímetro. À esquerda a gente também tem um Dzinho aqui, só que é o decâmetro, ó, então o Dzinho tá sempre junto do M. A gente também tem aqui o hectômetro e o maior deles, que é o quilômetro. Pessoal, olha só, a gente precisa lembrar que isso aqui, quando a gente tá trabalhando com uma dimensão, ó, distância, né, o tamanho, a altura, por exemplo, então isso aqui, a gente usa a unidade de medida metro, né, para uma dimensão. Quando a gente trabalha com duas dimensões, por exemplo, um quadrado, aí a gente vai pra área, que seria metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, né, e assim sucessivamente. Agora, quando a gente entra na terceira dimensão, né, que é o caso aí da caixa d'água, e aí, na verdade, a gente nem precisa desse conceito, porque já foi dado pra gente, né, que é em dimensão, né, em três dimensões aqui, ou seja, a gente tá trabalhando com volume. Então, por isso que a gente utiliza o elevado a três aqui, tá, pessoal? Então, olha só que bacana, né? Isso aí vem desse aqui, ó, que eu tenho metro, metro para profundidade e metro para altura. Se eu multiplicar esses três, vai ficar metro ao cubo, tá? Então, metros cúbicos, né? Só que, veja bem, um detalhe que o pessoal sempre esquece. Eu tô trabalhando aqui com metros cúbicos, só que a gente tem que lembrar o seguinte, que um decímetro cúbico, ó, um decímetro cúbico, essa unidade aqui, essa relação, é muito importante. Então, guarde aí, um decímetro cúbico é igual a um litro. Então, se eu transformar um metro cúbico em decímetro cúbico, eu tô achando a quantidade em litros, que é o que ele quer ali, tá? Na verdade, ele quer a quantidade de pessoas, né, que conseguem se tomar banho aí, no caso, se cada pessoa usa aí dez litros de água. Então, primeiro eu quero saber quantos litros tem aqui, ó. Eu tenho doze metros cúbicos e quero transformar para litros, porque eu quero saber e dividir por dez ali para saber quantos homens podem tomar banho. Então, ó, eu tenho aqui, pessoal, doze, observe que aqui agora eu tenho dimensão três, então eu não multiplico mais por dez, eu não multiplico mais por cem, como é com uma dimensão e com duas dimensões. Agora eu tô trabalhando com volume, então eu multiplico por mil. Ó, cada zerinho aqui representa uma dimensão, é só lembrar disso que a gente não esquece. Então, doze multiplicado por mil é igual a doze mil, ou seja, doze mil decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que doze mil litros. Se eu tenho dez litros por homem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por dez. Ó, simplifico aqui, o resultado fica mil e duzentos homens. Então, deixa eu mostrar aqui a resposta para vocês, né, apenas para a gente ter a certeza que o resultado está correto. Beleza, pessoal? Então, assim, é uma questãozinha bacana, né, se resolver, é uma questão muito boa. Onde a gente aqui, eu achei bacana a gente lembrar, né, das unidades de medida, que são importantes também. Não vai ser mais cobrada uma questão desse tipo, mas pode vir numa geometria espacial ou na própria geometria plana. Tudo bem? Essa é a dica de hoje. A gente se vê na próxima aula ou próxima questão. A gente se vê na próxima aula ou próxima aula. A gente se vê na próxima aula ou próxima aula ou outra aula. Legenda Adriana Zanotto